Olá pessoal, este é o Dicast Channel e neste vídeo eu vou mostrar esse Oldsmobile no 1968 ele é um Oldsmobile Hurst, tem aquele câmbio especial Hurst, feito na escala 1 para 18 pela ERTL American Muscle. Então, se você curte esses Oldsmobiles, esses Muscle Cars dos anos 60 e 70 fique ligado nesse vídeo até o final, aproveite também para se inscrever no canal e deixar seu like. É isso aí então, vamos tirar ele da caixa e dar uma olhada melhor nele. Como de costume, olhando na literatura, neste livro aqui, Cars of the 1960s, eu tenho algumas informações sobre carros dos anos 60, inclusive muitos Muscle Cars e um Oldsmobile parecido com este. Olhando aqui dentro, temos um Hurst, do mesmo modelo deste que eu vou mostrar e um 442 conversível, basicamente o mesmo carro, só muda o câmbio, que um é câmbio Hurst e o outro não é. E o Hurst, como a gente vê, era um motor 455 V8 com 390 HP, o Tornado V8. Este era um belo motor que equipava este carro também, que é muito bacana mesmo. Bom, e aí está o Oldsmobile, 68, Hurst, conforme eu falei agora há pouco, um carro de linhas bem interessantes. Em 68, a GM mudou a carroceria dos seus carros e esta é basicamente o mesmo tipo de carroceria dos Pontiac e também dos Chevrolet Chevelle. Os Buicos, inclusive, adotaram essa carroceria em 68 com este formato mais arredondado. Então, o Chevelle é muito parecido com ele, o Buicos é muito parecido com ele e também o Pontiac é muito parecido com ele. É uma nova linha que estava sendo lançada neste ano. De 68 para 69, o Oldsmobile teve mais algumas alterações na frente e na traseira e sumiu o quebravento. Este carro, como a gente pode ver, está equipado com rodas de tamanhos diferentes na dianteira e na traseira. Ele é um carro bastante potente, como eu disse, o motor 4455, o motor de 390 HP, é um motor bastante potente e ele provavelmente fosse usado para algumas arrancadas na época, às vezes um carro até promocional com esses adesivos aí que foram colocados nele. Essa é uma série especial da RTL, limitada a menos quantidade em relação aos outros Oldsmobiles. Bom, como nós podemos ver, as linhas do Olds aqui na frente ainda continuaram meio parecidas com as dos 67, aqueles faróis mais espaçados, mas as lanternas passaram a ser horizontais com dois gomos, né? O logotipo Oldsmobile ali atrás, aquele foguete da Oldsmobile, a seta aqui na frente, nesse caso ela estampada no metal e pintada e as setas aqui no meio, como acontecia também no 67. Aqui na parte de trás, logotipo Oldsmobile, a tampa fixa, né? O que acontece nesses modelos mais simples da RTL, muito parecido com o Chevelle que eu já mostrei antes. O interior desse carro todo preto, esse carro feito em preto está com uma pintura muito boa, apesar de ter algumas marquinhas de aspereza, são muito pequenas, né? No geral o carro está muito bom. E aqui o adesivo Hurst no vidro traseiro, né? Mostrando que esse carro era um carro pronto para briga. Bom, olhando para a frente desse carro, a gente vê aquela tendência que começou em 1959, depois mudou em 60, em 67 voltou, que é um dos faróis separados pelas setas. Eu vi uma foto na internet em que um proprietário de um Oldsmobile desse tirou essa seta daqui e colocou um terceiro faró aqui, então ficou com seis faróis da frente. Ficou um pouco estranho, mas não ficou feio, não. Ficou uma coisa bizarra, assim, ficou uma coisa inusitada. A grade desse carro está bem feita, né? Ela é bem interessante, ela não é uma grade, mas reproduz bem. Os faróis e as setas aqui estão bem feitos, os cromados também estão bem feitos, assim como os para-choques, não tem rebarbas, não tem marca de molde, nada disso. Não tem um cromado pintado aqui, embora ele esteja estampado no metal, isso dá para detalhar. A antena aqui é feita em uma peça de plástico, as tomadas falsas de ar aqui são feitas em peças cromadas de plástico e o capô, que conforme a gente abre, dá para ver o 455 aqui dentro. Ele é feito de uma forma relativamente simples, né? Tem até uma cor meio de plástico, mas está muito bom com as tampas de válvula cromadas, com o filtro de ar ali em cima, com o alternador aqui, o radiador, aqui a mangueira, né? Aqui a advertência a respeito da ventoinha que os carros têm, o painel dianteiro aqui, o servo freio aqui no canto, a bateria, o reservatório aqui no cantinho. E uma coisa interessante, essa parte interna do paralama era feita às vezes num plástico laranja, até mesmo para inibir corrosão, principalmente no inverno, quando se colocava sal para derreter o gelo, né? Então isso é uma peça a menos para enferrujar. Aqui a gente pode ver que a frente do carro é bem imponente, né? Está bem feita, com bons detalhes. Aquela placa Hurst One. Então, carro bem bacana mesmo, bem agressivo, né? Os limpadores estão ali atrás, eles ficam escondidos, são duas peças estampadas só. E o capô fecha corretamente. Não tem nenhum vão, nenhum defeito, nada disso. Bem feito mesmo o carro. Abrindo aqui a porta do motorista, aquela dobradiça convencional, nós conseguimos ver o volante que imita madeira, né? Com aquele volante de três raios esportivo do Oldsmobile. O painel ali com os instrumentos que são, na verdade, baixos relevos com adesivos. Uma imitação de madeira ali no painel. Os bancos pretos muito bem feitos, com esse friso cromado. Eles, inclusive, basculam. Ali os pedais. Nesse caso ali, o câmbio Hurst tem um câmbio automático, tem o acelerador e o freio. Ali embaixo tem um tapete, tem a textura feita no plástico mesmo. Isso aqui que é da fixação à base do carro, né? É uma característica dos RTL mais antigos, né? Os instrumentos que a gente consegue ver ali que são adesivos. Os bancos no interior do carro, os bancos traseiros também. Esses modelos não têm cinto de segurança, são mais simples mesmo. Como a gente pode ver. Mas o interior está muito bem feito. O painel da porta ali a gente vê. E não tem uma forração de teto, mas dois paraçóis estampados ali no acrílico dos vidros. Porta, fecha corretamente. Sem nenhum vão, nada assim de especial. No geral está muito bem feito. Porta do passageiro, mesma coisa. Abre e fecha corretamente. O painel ali a gente vê a imitação de madeira. Alavanca Hurst ali no console central. É um câmbio automático. Saída de ar ali no painel. Banco do passageiro que também pascula. Não tem cinto de segurança. Tem o carpete ali que é uma imitação feita no plástico. No geral, bem feito. Porta fecha corretamente. Uma saneta, uma peça à parte. Fechadura estampada no metal e pintada. Muito bem feito. Traseira do carro muito bonita. Como a gente pode ver. Essas lanternas são bem agressivas mesmo. Do Olds 68. Saída dupla de escape aqui atrás. Que também é um negócio bem bacana. Desse V8 da época. Esse aqui. Para ser o 4-4-2. Ele teria de ter saída dupla de escape. Que seria o 2. Carburador quádruplo. Que é o quadrijet. Seria o primeiro 4. E as quatro marchas do nosso alho. Que seria o segundo 4. Nesse caso é o Olds Hurst. Tampa que é fixa. Como eu disse. E tem aqui o Olds Mobile. Estampado. No cromado aqui. Que é uma pintura. Mas também muito bem feita. As lanternas também tem um bom realismo. E as réis aqui no para... A parte de baixo do carro. Esse carro é a carroceria e chassi. Dá para ver o chassi aqui. A carroceria. O assoalho dela. É uma peça de plástico mesmo. Feito pela RTL. Com aquelas duas partes internas do paralama. Feitas em plástico. Nesse caso. O escape duplo. O tanque. Saídas de escape aqui atrás. As entradas de ar aqui na frente. As suspensões que são fixas. O cardan que é fixo. O motor e o câmbio. O motor está meio plasticão. Mas o câmbio aqui está um pouco mais realista. E o cardan que é fixo. Que nesse caso não gira. Já que é uma versão mais simples do RTL. No geral. Um carro bem bacana. Muito bem feita mesmo. Essa é a peça 709 de 5000. Que é uma coisa interessante. Embora para mim o que vale é ter o carro. Não necessariamente essa peça. O pneu traseiro é aquele pneu de arrancada. Aquele tipo slick. E o dianteiro é aquele pneu mais fino. Afinal de contas. Esse carro. Gastava mesmo mais pneu aqui atrás. Por ser tração traseira. Um belo carro. Bom. Avaliando esse carro de 0 a 10. Eu acho que ele merece um 9. Ele não fica com o 10 por ter o porta-malas fixo. Mas. Fica com o 9. Por ser bem feito. Dentro da categoria dele. Que é uma categoria de modelo mais simples. Daqueles RTL mais antigos. Então. É uma peça bem interessante. Para uma coleção de Muscle Cars. Se você gosta de outros mobiles. E Muscle Cars. É um carro que eu recomendo. Então. Eu. Agradeço por todos os likes. Comentários. Por todas as visualizações. Por todas as inscrições no meu canal. Não se esqueça de. Se inscrever. Deixar também seu like. E clicar no sino para as novidades. E ficar atento aí para as próximas. Os próximos vídeos que eu devo mostrar. Também não se esqueça de comentar aí embaixo. O que você achou do carro. O que você achou do vídeo. E. Deixe também suas sugestões. Opiniões. É isso aí então. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.